Fala pessoal, muito boa noite, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma live. Hoje vai ser um bate-papo bem interessante com o negritinho mais lindo desse Portugal, tá? Pra você que tá chegando agora, já vai deixando seu gostei aí, que hoje o bate-papo vai ser da hora. Vai ser muito interessante, fechou? Você que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Fique à vontade, espero que vocês fiquem aqui até o final dessa live, porque o couro vai comer, tá? Vai ser um bate-papo bem bacana, fechou? Olha, já tem 18, 20 pessoas aí, muito massa, muito massa. Vai ser um bate-papo da hora aqui e a gente vai passar bastante conteúdo pra vocês, pra tentar ajudar vocês de alguma maneira, fechou? Porque, cara, uma live dessa, um bate-papo desse aqui, pode clarear muito a sua mente. Você que tá aí do outro lado se preparando pra vir pra cá, pro outro lado do oceano, fechou? Peço o seguinte, que você compartilhe essa live nos seus grupos aí, com seus amigos próximos, que estão pretendendo vir pra cá, pra Portugal, fechou? Porque, cara, tudo que a gente vai tá falando aqui, vai tá agregando muito valor na sua vida, beleza? Beleza? Cara, eu tenho uma convidada pra hoje, eu não sei se ela tá com algum problema, tá? Pra entrar aqui, deixa eu ver se ela já tá por aqui ou não. Se, caso ela não estiver por aqui, eu vou tá chamando uma galera pra bater um papo comigo aqui. Porque é o seguinte, eu não sei se ela entende muito desse negócio de Instagram, e eu não sei se ela vai conseguir entrar aqui pra já, tá? Mas é isso. Se ela aparecer, vai ser um bate-papo junto com a família romana. Se, caso ela não aparecer, eu vou chamar alguém aqui pra gente trocar uma ideia, fazer uma resenha bem top, beleza? Pra já é o seguinte, queria saber de qual cidade no Brasil que você está falando. Deixa aqui embaixo nos comentários aí pra eu tá sabendo. De qual lugar no Brasil que você fala? Coloca aí pra eu saber. Isso aí, já vai deixando os coraçõezinhos aí, vamos trocar uma ideia bacana hoje, tá? E vamos que vamos, né? Tá chegando bastante gente. Tem gente que tá até aqui em Portugal, olha que maravilha. Tá te falando de Mafra, Rio de Janeiro, tamo junto, Rio Grande do Sul, São Paulo, Barcelos, Massa, Tocantins, aquele abraço, tamo junto. Graças a Tocantins, São Paulo, Espírito Santo, muito, muito bom. Pessoal, é o seguinte, como eu não gosto de deixar vocês esperando, a gente vai trocar uma ideia bem bacana. Deixa eu pegar um assunto aqui pra gente trocar uma ideia, beleza? Porque é aquele ditado, quem sabe faz ao vivo, né? Então é o seguinte, tinha uma colega que ia vir aqui trazer um conteúdo bacana pra vocês, contar um pouco da experiência dela com a família, sabe? Porque ela veio com a família inteira e tal, mas eu acredito que ela teve algum problema com o telemóvel, que ela não tá conseguindo entrar aqui na live, tá? Mas quem sabe faz ao vivo, a gente vai trocar uma ideia bacana. Deixa aqui embaixo nos comentários aí, pra mim, quem quer entrar na live pra trocar uma ideia comigo aqui agora ao vivo. Quem quiser entrar, a gente vai trocar uma ideia ao vivo. Fechou? Só deixa aí embaixo aí, quero entrar na live, Negritinho, quero participar, vou te chamar aqui agora pra gente trocar uma ideia. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Calma aí. Quem quiser entrar na live ao vivo comigo aí, quem tiver alguma pergunta pra fazer, quem sabe tem que fazer ao vivo, né? Não é ficar de mimimi, não. Fechou? Deixa eu só ver o negócio aqui. Saudade do Porto. Olha, pra você ver, o rapaz já morou aqui em Portugal. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, o que interessa, sem enrolação. Cara, enquanto o pessoal não entra ou não quer entrar aqui, o que acontece? Eu vou estar falando algumas coisas pra vocês, tirando algumas dúvidas que o pessoal me mandou no privado lá. Peraí, 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 peraí. O que acontece? Tem muita gente me perguntando sobre algumas coisas, né? Sobre marketing digital. Pessoal, esse mês eu ia colocar bastante conteúdo relacionado ao marketing digital pra vocês, infelizmente eu não consegui, mas provavelmente o mês de abril eu vou estar mais tranquilo e vou estar trazendo bastante conteúdo de marketing digital pra vocês. Então aguarda, tá? Aguarda, que vai vir bastante coisa legal aí. Fechou? A outra coisa que eu queria passar pra vocês é a seguinte. Em relação ao YouTube, tem muita gente que tá tendo vontade de criar o canal no YouTube, de que começar a monetizar de alguma maneira através da internet, tá? Tô preparando uma parada bem gira, tá? Que eu vou estar passando assim, ensinando vocês a começarem no YouTube. Quem tem vontade, né? De começar no YouTube, começar de uma maneira correta. Porque lá atrás, ou quando eu comecei, eu não sabia os pulos do gato. Então se você começar da maneira correta, cara, você vai estar fazendo uma grana no YouTube num curto espaço de tempo. Às vezes você tem um potencial, às vezes você tem um conhecimento, às vezes você tem uma habilidade. E se você mostrar isso que você sabe pra um mundo arel de pessoas, automaticamente você vai estar monetizando. Você vai estar fazendo dinheiro através da internet. E atenção, e é uma graninha em dólar. Fechou? Pessoal, olha, a pessoa que eu tava esperando acabou de entrar aqui na live agora. Eu vou estar chamando ela pra trocar uma ideia com a gente. E vai ser muito massa, tá? A família romano acabou de chegar aqui agora, tá bom? Vou chamar ela aqui agora. Peraí, peraí, peraí. Calma aí, deixa eu ver. Gente, olha, teve uma falha de comunicação aqui. Porque ela não tá em Portugal. E lá, e lá, e lá onde ela tá, aonde ela tá, peraí, o horário é diferente de Portugal. Deixa eu ver se ela quer entrar agora, peraí. Olá, Tereza. Deixa eu te perguntar, Tereza. Você consegue entrar aqui agora? Se você conseguir entrar, eu vou te chamar. Porque teve uma pequena falha de comunicação aqui. Eu esqueci que você tava em outro país, né? Então o horário tá meio que distorcido. Você consegue entrar? Se você conseguir entrar, eu vou te chamar agora. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Se ela conseguir entrar, eu chamo ela agora aqui pra gente bater um papo. Vamos ver se a TV... Vamos ver se ela consegue entrar aqui pra tua... Olá! Olá, meu bem! Como é que você tá? Estou bem, graças a Deus. Maravilha! E a tendência é melhorar. Gente, desculpe aí, porque assim, hoje uma falha aqui de comunicação. Tem uma pessoa querendo aparecer aqui também. Olha, maravilha! É que aqui ainda já são 10 horas, né? Eu também esqueci o horário aí, me confundi. Achei que era às 10 em Portugal e aí seria 11 aqui. Tava me preparando aqui pra entrar em live, colocando pra dormir a galera, mas aí vamos fazer assim mesmo. Ah, não. Então vamos falar o seguinte. A gente vai trocar uma ideia bem rápida aqui pra não atrasar o sono das crianças. Não faz mal. Porque é o seguinte, cara, eu queria muito fazer uma live com você porque o pessoal gosta muito do seu canal, sabe? E, cara, a galera que é do bem aqui em Portugal, tanto na Espanha quanto nos países, eles têm que se unir, né? Verdade. Passar um conteúdo pra frente, tentar ajudar cada vez mais pessoas a chegar ao seu objetivo final. A realidade é o seu sonho. Muito obrigado pelo convite, viu? Ah, por nada. Tamo junto, sem problema nenhum. Dá um beijinho na sua filha por mim aí e no seu filho também. Olha, eu separei algumas pequenas perguntas aqui pra poder estar te fazendo. Se você quiser responder assim de boa, falar com o pessoal, pode ficar à vontade que aqui é um bate-papo assim, bem descontraído, tá? Pra quem não te conhece, se apresenta pro pessoal aí. Olá, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou a Tereza Cristina, sou brasileira, morei por mais de 30 anos no extremo sul de São Paulo, na região de Parelheiros. Morei também por quase dois anos em uma aldeia em Portugal, né? Onde eu fiquei bastante conhecida, em uma casa de pedra ali na região de Leiria. Fui morar numa casa de oito cômodos por 150 euros. E aí, quando eu fiz o vídeo da casa, né? O vídeo viralizou e aí fiquei bastante conhecida lá em Portugal. E atualmente eu moro aqui na Cataluña, a 100 quilômetros de Barcelona. E aí mostro a minha rotina, meu dia a dia. E é isso. Cara, que maravilha. Que experiência maravilhosa. Eu separei algumas pequenas perguntas aqui, né? E eu queria que você respondesse pra mim isso. A primeira pergunta é a seguinte. O que que te despertou quando você estava no Brasil, você saiu do Brasil e viviu uma experiência aqui fora? O que que deu na sua cabeça, na sua família, assim, pra você vir buscar algo diferente? Então, foi a situação, a minha situação, né? Eu nasci e cresci numa família humilde, classe média baixa. Sem acesso à segurança, a nada, né? Eu vivia ali num lugar que não tinha nem água. Era poço, né? Cresci sem oportunidades, né? Estudei sempre em escola pública. Ia a pé uma hora pra escola. Então, assim, eu não tinha sonho de Europa. Não tinha nem televisão na minha casa. Até os 18 anos da nossa vida, nós não tínhamos nem televisão. Mas esse sonho da Europa surgiu depois que veio a internet, né? Que eu percebi que existia uma vida além do Brasil. Que eu podia dar uma qualidade de vida melhor pros meus filhos. E, principalmente, depois a gente já estava casada, quando surgiu esse desejo de vir pra Portugal. E aí, quando eu tive a minha filha, o desejo aumentou, né? Porque eu tinha só um menino. E sempre tinha vontade de vir. Meu esposo não tinha. Meu esposo não tinha esse desejo de sair do Brasil, nem de São Paulo. Porque ele não... Eu ouvia falar muitas coisas negativas, né? Muitas experiências de pessoas que tinham tido experiência negativa. Então, ele não tinha desejo de sair. Mas, em 2019, nós se programamos. Minha menininha ia completar um aninho. E aí, nós conseguimos vir pra Portugal. E, graças a Deus, tem dado tudo certo. E, agora, nós estamos aqui na Espanha. Tem sido uma experiência incrível. Muito, muito legal. Muito legal. É legal, assim, ver pessoas que deram certo, né? Que tá dando certo. Isso é muito bacana. Porque, assim, tem pessoas que falam o seguinte. Pô, já tô sem dinheiro. Eu tô desanimado e não sei o quê. Eu não consigo juntar dinheiro. Mas, cara, tanto eu quanto você, a gente veio de baixo, de família humilde, né? A gente teve que fazer um corre danado pra poder juntar dinheiro pra depois vir pra cá, pra fora. Eu não sei como que foi a sua preparação com a sua família. Foi um ano de preparação. Foi um ano de preparação? Um ano. Foi rápido. A minha virada de vida foi rápida, virada de cativeiro. Porque eu falo assim, é muito fácil você mudar de país ou mudar de vida quando você tem dinheiro no bolso, né? Aí você pega ali, compra uma passagem, aluga um hotel, vai embora e começa a vida. Agora é difícil quando você tá desempregado, né? Porque o meu marido também é desempregado e nós começamos um planejamento pra mudar de país no meio de uma crise ali. E, graças a Deus, foi tudo certo, né? Assim, muito foco, muita determinação. Foi um ano ali tirando documento, correndo atrás de tudo. E aí conseguimos. Graças a Deus, conseguimos. É aquela coisa, né? Que a crise sempre vai existir. Se você deixar, se você, ah, eu vou fazer as coisas só depois que a crise passar. A pessoa nunca vai colocar o plano de alinhação. E a outra pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Vocês vieram todos ou veio um lá frente e depois veio o restante da família? Então, o nosso plano era vir todos juntos, né? Eu, meu esposo e meus filhos em dezembro de 2019. Mas nós temos uma amiga em comum que mora na Alemanha. E ela tem uma consultora que trabalha, uma consultora de uma empresa de construção que atua na Espanha e Alemanha. E atualmente ela mora na Alemanha e ela precisava de pedreiros, né? Mão de obras na Alemanha na época. E ali ela contratou meu esposo pra trabalhar por três meses, né? Mesmo ele sem documento pra entrar na Alemanha, ele ficou só o tempo de turista pra dar uma força pra nós. Então, por isso, meu esposo veio na frente. Mas se não fosse isso, nós teríamos vindo todos juntos pra Lisboa em dezembro. E aí, quando eu desembarquei em 21 de dezembro de 2019, em Lisboa, ele desembarcou vindo da Alemanha, né? De Frankfurt. E nós começamos a nossa história juntos e em Portugal foi junto. Cara, que... Parece até uma cena de filme, né? Parece. Eu tô escrevendo um livro. Vou lançar ele aí. Vou lançar ele gratuitamente aí. Depois eu compro. Olha, muito bom. Muito top, muito top. E a outra coisa que eu queria te perguntar, assim, Como que foi a sua adaptação de você, da família, das crianças, na escola, no seu começo aqui? Porque o começo é meio complicado pra todo mundo, né? E eu queria saber de você. Como é que foi? Pros meus filhos foi muito tranquilo. Pra mim também. Eu sou uma pessoa, assim, que eu faço do limão a limonada. Eu fui morar numa aldeia. Era bem distante de tudo. Mas ali eu tava super feliz porque eu tava em Portugal. E foi, assim, um momento que eu precisava disso. Porque eu cresci ali no SEMS de São Paulo. Eu trabalhava na 25 de março. Então eu passei por cinco anos indo pra 25 de março. Praticamente toda semana eu trabalhava com festas. Eu larguei a área. Eu atuava na área de artes visuais. Eu lecionava em artes visuais. Eu era professora. Larguei a profissão pra ser decoradora de festa. E aí era uma vida, assim, muito agitada, né? De domingo a domingo. Sabe? Domingo não tinha folga. Então eu vivia na 25 de março todos os dias. Eu gravo da minha filha. Eu trabalhei até o último dia. Eu trabalhei no domingo. Ela nasceu na quarta-feira. A bolsa estourou. Então, assim, eu trabalhei até o último momento dela. Foi, assim, muita correria, muito cansaço mesmo. E eu tava muito cansada mentalmente, né? Principalmente da cidade de São Paulo. Uma vez eu passei três horas indo do ônibus com meu filho pra vir pra casa. Porque choveu e alagou tudo. Eu grávida dela, né? Ela pequenininha. Eu tava grávida de cinco meses. Eu fiquei na estação Pinheiros. Porque choveu, caiu árvore. E eu fiquei dentro da estação Pinheiros quase três horas. Com mais de mil pessoas. Acho que umas três mil pessoas ou mais. Tinha muita gente. Meu Deus! Pra conseguir embarcar. Aquele dia foi terrível. Aquele dia eu falei assim, eu não cheguei. Cheguei, eu não aguento mais São Paulo. Não aguento mais essa vida. Então, assim, minha mente já tava muito cansada, né? Eu tava muito esgotada mentalmente. E quando eu fui pra dentro daquela aldeia, que era um lugar muito tranquilo, muito calmo. Era tão silencioso. Que no início eu assustava com a própria respiração minha e dela também, né? Ela disse de casa, ela respirasse assim. E eu falava, meu Deus! Eu assustava com qualquer barulhinho. Porque era muito silencioso. Depois eu me acostumei muito, né? Com silêncio. Quando eu cheguei aqui na Espanha. Aí foi um outro baque, né? Porque a gente passou dois anos dentro de uma aldeia. Muito silêncio. Nas primeiras semanas que nós chegamos aqui, ela se assustava com qualquer barulhinho, né? Porque era barulho mesmo. Aqui é muito carro. Nós moramos próximo da avenida, né? Em frente à avenida. Com carro. Mas hoje em dia nós nos adaptamos super bem. Mas eu lembro que na época eu precisava disso, sabe? A gente precisava dessa vida tranquila. E foram ali dois anos de tranquilidade. Foi uma experiência incrível. Maravilha, maravilha. Olha, eu só tenho mais duas perguntinhas aqui. Tranquilo, tranquilo. Ela dorme aqui e faz parte das minhas lives já. Ela dormiu aqui e faz parte. É, né? Então, cara, é muito legal porque assim... Eu não imagino morando em uma aldeia. Eu acho que assim... Sei lá, porque eu faço... Eu não imaginava que tinha isso em Portugal. Eu jamais imaginava. Eu nem sabia do nome aldeia. Nunca tinha passado... Eu não vim aprender isso em Portugal, né? Sim. Pra quem tá no Brasil, nunca nem ouviu falar. A pessoa falava, o que é aldeia? A aldeia é um local com pouca população. Pouca mesmo, né? Que só tinha 250 habitantes no lugar, no bairro que eu morava. Falar aldeia porque é... Por causa que é o número baixo de pessoas, né? Sim, sim. Então, assim, o município que eu morava tinha 5 mil habitantes. É o tanto de morador que tem nesse bairro que eu vivo. Meu Deus, olha que louco, hein? Eu já cheguei aí em algumas aldeias, mas lá pro porto, né? Que ficava, assim, 30 quilômetros do centro. Eu falava assim, cara, se eu morar aqui, se eu passar mal, até eu chegar no centro, eu já morri. Eu morava 40 quilômetros do centro de Leiria. Nossa, mãe, meu Deus. Mas pronto, vamos lá pra outra pergunta que eu tô aqui separando pra você. O que você mais gosta na Europa? Não vou falar de Portugal, que você tá aí em Espanha, mas assim, na Europa em si. O que você mais gosta, assim, a culinária, o lugar, o ambiente? Olha, eu acho que hoje em dia é tudo. Principalmente, ó, primeira coisa, segurança, a tranquilidade pra gente andar, né? E vira, eu ando muito tranquila, ando com o celular na mão, ando com bolsa, com dinheiro. Vou ali no caixa, saco de pagamento, dinheiro, pra pagar aluguel, tudo. Na estrada, né? Na beira da rua. Você, assim, sem se preocupar, que não vai vir ninguém te seguir, ninguém vai te seguir. Bem que o brasileiro ainda tem aquele jeito ainda de ficar olhando, né? Ainda meio que dão uma olhadinha assim, e assim, mas você vê que é muito tranquilo. Você não vê roupa, você não vê assalto, você vê muito policiamento. E também o poder de compra, né? De você ir no mercado ali com 20 euros no bolso, você comprar tudo que você quer. Né? Você fala, porque assim, eu faço compra semanal. Eu falo, hoje eu só vou comprar umas coisinhas só. Você chega lá, tá tudo na promoção, mesmo com essa inflação. Mesmo assim, ainda a gente consegue fazer uma boa de uma compra pra casa, né? Isso é maravilhoso. Eu falo assim, mesmo que você compre o produto mais barato, você vai lá, eu vou comprar o leite mais barato hoje. Você vai comprar um leite com a mesma qualidade do mais caro. Você vai comprar um queijo de 1 euro com a mesma qualidade de um queijo de 2, né? Se você comprar uma manteiga de 1 euro, que agora não tem mais de 1 euro, que agora tá 2, mas mesmo assim, você compra uma manteiga que é com a mesma qualidade de uma manteiga de 3 euros. É uma diferença muito grande, né? Eu tava olhando algumas notícias em relação ao Brasil, tudo que tá se passando lá. Cara, a gente aqui, a gente tem que levantar a mão pra se agradecer, né? Nossa situação aqui tá muito boa. Por mais que tenha inflação aqui, aqui tá melhor do que no Brasil. Sim, sim, claro. Apesar de tudo que tá acontecendo, né? Aqui ainda tá bem mais tranquilo. Só vou fazer uma pequena declaração de amor. A mulher da minha vida acabou de entrar aqui na live, tá assistindo a gente aí também. Ela tá onde? Ela é da Inglaterra. Ela é de Londres. Ah, então dá um abraço. Um abraço pra ela aí, tá? Mas você, fala aí, você namora? Você é casado? Não, eu tô namorando. Agora eu tô namorando, entendeu? É isso aí, casado e família. Até um tempo atrás eu era solteiro, mas assim, encontrei uma pessoa super, super, super gente boa. E eu acho que a gente precisa de alguém também, sabe? Porque a pessoa que é solteira aqui fora, ela se perde no mundo, sabe? Ela se perde no mundo. Eu nunca fui de muita farra não, sabe? Mas quando eu vim pra cá, eu vim solteiro. E o que acontece? Eu quebrei muita cara no meu começo. Eu quebrei muita cara no meu começo, eu errei muito. Então, assim, eu ficava muito em festinhas, em baladinhas. Quando você chegou aqui, faz quanto tempo você tá aqui? Quatro anos já. Ah, faz tempo. Não, eu acompanho o seu canal, eu vejo seus vídeos. Eu compartilho aqui num grupo das meninas, aqui na família, pra assistirem tudo. Acompanho, mas eu sempre vi você solteiro, eu pensei que você era solteiro. Não, eu era solteiro sim, mas assim, eu fiquei muito tempo assim, na bagunça, né? Por quê? Pra esquecer os problemas que eu tinha. Então, assim, eu tava com o psicológico muito abalado, então eu ia pra festa, porque ela tinha... Você veio sozinho pra cá? Sozinho, eu não conhecia nada, não tinha contato nenhum. Meu Deus, sacara a coragem. E aí você foi trabalhar em que área, quando você chegou aqui? Cara, quando eu cheguei, fui trabalhar de estafeta, né? Nas motinhas da Uber. Ah, tá. Fui trabalhar com isso, mas já trabalhei em restaurante também, trabalhei na obra. Fiz um monte de coisa, pintura, jardinagem, né? Até eu chegar no momento que eu tô hoje, né? Hoje, eu só tô trabalhando com o YouTube e com algumas coisas de marketing digital. Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 29. Ah, tá novo. Não, mas tá na hora de constituir família aí, né? Porque o homem que tem família, ele cria, como se diz, patrimônio, né? Claro. E quando você é solteiro, você não tem desejo de criar patrimônio. A partir do momento que você tem uma família, você vai lá e pensa, não, agora eu tenho uma família, eu quero ter uma casa, eu quero ter patrimônio, para gerar uma herança para os meus filhos, né? Tem que botar uns herdeiros no mundo aí, botar uns negritinhos para correr pela Europa. Eu já acompanho seu canal faz tempo, né, que a gente acha legal o seu canal. Muito massa. Não, e eu vi com... Só não faz vídeo, ó, né, que a gente só não faz vídeo para haters, né? Os haters atacam muito, né? Mas não faz vídeo para haters, ó. Continua fazendo vídeo para a galera que gosta do seu trabalho, que vai ser sucesso. É massa, é massa. Eu fico vendo a família de vocês muito unida também, e eu super apoio o casal, a família que é unida, está ali lutando para crescer e para prosperar. Eu já estou casada há 13 anos já. Olha que maravilha. Eu tinha 22 anos de idade. Muito, muito top, tá? Deus continue abençoando o seu casamento. Amém. Vou fazer mais duas perguntinhas para deixar você ir embora. Não, mas fica tranquila. Ah, então tá bom. Uma coisa que você considera que seja, assim, uma vitória para você, desde o momento que você chegou até hoje. Ah, a vitória para nós aqui, tá sendo tudo. Todo momento é uma vitória, né? Eu agradeço a Deus por tudo, porque para chegar em Portugal foi difícil, não foi fácil. Para a gente conseguir chegar, conseguir casa, mas assim, Deus abriu as portas, né? Abençoou, movimentou corações das pessoas para nos ajudar, né? Pessoas, a gente realmente precisa de pessoas, tanto de brasileiro quanto dos portugueses, né? Para nos ajudar. E tivemos muita ajuda, né? Fomos muito bem recebidos, graças a Deus, em Portugal. E aqui na Espanha também. Meu esposo veio na frente. Ele não conseguia alugar casa, não conseguia alugar apartamento, porque os documentos de Portugal não servem aqui. As pessoas acham que a residência de Portugal vale aqui, não. Aqui você tem que tirar todo o documento de novo. O seu número de utente não serve aqui, tem que ser o número de utente, né? Que é o tipo do SUS. Tem que ser um novo número aqui. Então, tem que ser tudo novo. O que a gente chega aqui é o nosso passaporte brasileiro. Os documentos de Portugal, a única coisa que dá para usar aqui, sim, dá para usar a carteira de motorista. O carro dá para circular com a matrícula aqui, né? Tranquilamente. Não tem esse problema, não precisa transferir. E também conseguimos usar aqui os cartões, né, dos bancos lá de Portugal. Conseguimos fazer saque e transferência normalmente. Mas agora, em outras questões, não. Então, minha esposa ligava para as casas e eles pediam passaporte europeu e não conseguia. E aí, esse apartamento, eu consegui ele porque já tinha pessoas que estavam há dois anos na fila, já tinha pessoas que tinham até três anos na fila e não conseguia. E aí, uma família daqui de baixo foi embora como coiote para os Estados Unidos. E aí, surgiu essa vaga e aí eu fiquei com esse piso. Do nada, a família resolveu sair e ir embora para os Estados Unidos. E aí, foi assim que surgiu esse apartamento. Então, assim, é muito difícil. Eu pago 400 euros. E aqui nessa região está tudo 700, né? Olha que maravilha. É Deus agindo mesmo, né? É Deus. Eu falei assim, então, assim, eu agradeço a Deus por tudo. Porque, assim, Deus preparou o emprego. Minha esposa vem com contrato de trabalho. Trabalha, né? Tem contrato. Eu moro próximo de escola, 500 metros da escola do meu filho. Eu moro a 500 metros do Carrefour. Eu moro a 500 metros da estação de trem que passa aqui. Eu moro a 300 metros da praia. Então, assim, eu agradeço a tudo, né? Porque eu falo assim, se eu não tivesse carro, eu consigo fazer tudo a pé. E Deus preparou tudo, né? Eu falo assim, tudo... A escola dos meus filhos é perto. Fui muito bem-cebido. O posto de saúde, né? Fomos empadronados. Temos, assim, documentação com empadronamento aqui. As crianças têm direito à escola. E a saúde pública é gratuita. 100% gratuita. Tudo aqui é gratuito. Tudo aqui de saúde é gratuito. Não precisa pagar nada. Muito top. Muito, muito bom. Cara, essa é a mesma pergunta... Esse é o motivo de agradecer. Muito top. Essa mesma pergunta, voltando para o meu lado... Cara, eu sou grato, assim, pelas boas amizades que eu fiz aqui. Porque eu acho que quando você faz boas amizades, a tendência é só você crescer, melhorar e tal. Porque, assim, quando eu estava perdido lá atrás, em 2018, não sabia para onde eu ia, eu estava com as amizades, assim, totalmente perdidas, né? Só que pensava em balada, zoeira e não sei o que e tal. Por mais que a gente tenha a cabeça no lugar, a gente acaba se perdendo também. E depois de um período, cara, veio muita gente boa, muita gente querendo agregar valor na minha vida. Conheci pessoas maravilhosas através do YouTube, através da internet. E hoje são partes, assim, da minha vida e também fazendo ela subir a escadinha e crescer cada vez mais. Então, eu sou muito grato, cara, para essas pessoas boas que entraram na minha vida. É, eu falo, me diz com quem tu ando, que eu digo que tu és, né? Infelizmente, as boas amizades, né, conduz nós para bons lugares. As amizades mudam nós, né? Infelizmente, a gente acaba se influenciando, né? Então, se a gente está andando com pessoas boas, nós se tornamos pessoas boas também. Exatamente. A gente querendo ou não... E o pessoal está perguntando aí da Espanha, o poder de compra da Espanha. Aqui, o mercado, dependendo do quê, dependendo de algumas coisas, o mercado aqui é mais barato. Mais barato que Portugal? É, mais barato, mais barato. Eu estive em Portugal agora, né? Em janeiro, agora, passei lá uns três dias que eu tive que exigir nos documentos. E eu percebi que lá o mercado é mais caro. A gasolina também aqui é mais barata. E o salário aí, o ordenado? Aqui o salário mínimo é 1.050, né? 1.050 euros. Então, é maior o salário mínimo. Mas uma coisa que está aumentando muito aqui também é os aluguéis. Está muito caro. Muito caro. Acho que está caro em todo lugar, né? Aluguel está muito caro, né? Em todo lugar. Quem tem um apartamento que... É por isso que eu falei esse apartamento, porque eu só saio dele na hora que Deus mandar, porque está difícil para conseguir aqui, conseguir apartamento aqui. E é por isso que eu estou. O negócio é comprar. Aqui em Portugal está mais fácil de você comprar do que arrendar um apartamento. É isso que nós estávamos analisando, né? Comprar está sendo melhor. Sai mais vantagem em comprar hoje em dia. Fazer seu próprio financiamento, né? Do seu apartamento, de uma casa. Eu mesmo tenho desejo de comprar uma casa numa aldeia aí, né? Nós temos desejo de comprar uma casa numa aldeia. Ou para morar, ou para deixar alugado no futuro. Mas eu tenho desejo. É isso. Eu também, cara, tem uma pessoa maravilhosa, um casal de amigos que comprou dois apartamentos, está indo para o terceiro agora. E eles estão me ajudando na preparação para eu poder comprar o meu primeiro agora, sabe? É mudança de mentalidade também, né? Porque... É, tem gente que não acredita, né? Ela fez uma collab comigo lá no canal, né? Porque você está falando da Angélica. Ah, Angélica, Angélica. É, ela fez a collab. E tem gente que falou assim, como assim ela conseguiu dois apartamentos? Gente, é com muita dedicação, muito esforço. Eles vão me mostrar, eles provam para vocês que eles compraram apartamento. Não foi assim do dia para a noite. É com muita dedicação, mas você consegue. Exatamente, exatamente. E, cara, eles estão me ajudando demais. Me deram uma mentoria, assim, passo a passo, o que é que eu tenho que fazer. Iago, vai por esse caminho, para com isso, diminui nisso, que daqui a tanto tempo, a Angélica está até aqui acompanhando a gente. Vai por esse caminho aqui, que daqui a pouco você está com o seu. E eu estou fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, que em breve eu vou estar com a chavinha do apartamento mostrando para vocês aqui. Ai, a Angélica, vamos estar acompanhando aí o sucesso de vocês. Amém. Meu bem, olha só, quero agradecer imenso por você, assim, disponibilizar um pouco do seu tempo para bater um papo comigo aqui. Coitado, sua filhinha já está até dormindo, mas... Não, vai parte. Aqui ainda são 10h30 ainda, aqui geralmente eles dormem cedo, que amanhã eles acordam. É que eu achei que a live seria às 11h30 aqui, e aí 10h30, aí depois que eu lembrei que era 9h30 aí, né? Mas está bom conseguir entrar, já estava pronto, já estava aguardando já aqui. Ah, maravilha. Está muito obrigado. E quando quiser, pode nos convidar, que nós estamos a posto, né? Hoje meu esposo não está aqui, mas na próxima vez eu quero que ele esteja para a gente. A Renia, a Renia, muito obrigada. A Renia é da Espanha aqui, olha. Tem uma galera da Espanha aqui nos acompanhando. Opa, tudo de bom para vocês. Em breve eu vou fazer uma visita aí na Espanha, hein? Ah, pode vir, pode vir. Vamos encontrar em Barcelona. Barcelona... Meu sonho é em Barcelona, gente. Meu sonho é em Barcelona. Nossa, gente, aqui do lado, é pertinho. Você vai gostar muito. Barcelona está... Então, eu vou fazer o seguinte, já fica a promessa. Quando eu for para o Barcelona, eu vou mandar mensagem para vocês antes, aí a gente faz um vídeo junto lá em Barcelona. Ai, velho, com certeza. Vai ser um prazer, hein? Será um prazer em Barcelona. Antes do meio do ano ainda, antes do meio do ano, eu vou dar um pulo lá em Barcelona. Olha, o pessoal disse que me conhece, aí vocês me conhecem da Casa de Pedra, pessoal. Tem vídeo aí de meio milhão no YouTube, a Casa de Pedra que eu morava lá em Portugal. Fiquei muito conhecida, né? A Casa de Pedra, a família romana. Obrigada, viu, Negritinho? Muito obrigada. E quando quiser, nós vamos lá para o YouTube também. Se você quiser fazer live no YouTube, nós estamos... Demorou. Eu vou ver direitinho agora. Para abrir, eu vou estar mais tranquilo. E a gente marca uma live no YouTube também. Tá bem, tá bem. Será que você consegue salvar essa live e me mandar? Porque aí eu postaria lá no meu canal. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou salvá-la aqui no Instagram. Eu não sei se deve ter algum aplicativo que a gente entra aqui e consegue baixar. É, se você conseguir salvar e me enviar, eu posto lá no canal, lá para divulgar. E dá uma força aí no canal Negritinho. Pode deixar. Eu vou compartilhar na comunidade daqui a pouco para o pessoal ir lá contigo. Então tá bom, então. Tá, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigada, boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada.